Oi, mundo de crédito, meu nome é Maria Vitória e a gente vai fazer um jogo que tem que achar as cores certas para isso a gente precisa de uma caixa de pizza de EVA cortado e bolinha de papel higiênico com uma fita da cor que você quiser aqui mas tem que combinar com a cor da bolinha do EVA então a Manu, ela vai tem que achar as cores botar aqui certinho as cores e tentar levar pra mim sem derrubar, nenhum rolinho vamos lá vai falando as cores vai é bom, caramba é bom, caramba vai, sem deixar cair vai, sem deixar cair vai, sem deixar cair cair e vai de novo vai de novo vamos botar de novo é muito difícil vamos tentar mais uma vez vai, devagar vai vai, mas caiu caiu caiu, volta você levanta vai, devagar vai, devagar vai, devagar e devagar chuva, 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 chuva se inscreve no canal espero que tenha gostado valeu если nãoutar vai, dovagar vai, vai, vamos hill vai, okay vai, vai, vai vai, vai,stando vai, vai, vai vai, 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 vai vai, 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 vai